Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Goin' Medível aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo E galera, já vou dizendo que o link do jogo tá aqui na descrição pra quem curtir o jogo, eu tenho certeza que vocês vão curtir Cara, se você curte o Reward, é impossível não curtir Goin' Medível, é simplesmente impossível, tá? Isso aqui é um Reward 3D, basicamente isso, galera E é importante dizer que o jogo ainda está em Alpha, tá? Na versão 0.5, mas já tem muita coisa, já tem muito conteúdo Inclusive, deixa eu mostrar o Roadmap aqui pra vocês Isso aqui são as coisas que eles já implementaram, isso aqui são as coisas que eles estão prometendo implementar ainda pro jogo Então, comércio de mercadorias, caravana, sistema de vassalo, facção do mapa, enfim Tem muita coisa ainda pra eles colocarem, inclusive aqui, fogo e inflamabilidade Tem várias coisas aqui que eles ainda querem colocar dentro do jogo, que ainda não estão disponíveis, tá? Então é importante você saber disso Pra quem não sabe, eu já trouxe Goin' Medível aqui pro canal Só que quando eu trouxe, eu tinha um... Eu era limitado, eu não podia mostrar muito do conteúdo, eu não podia gravar muitos vídeos e tudo mais Dessa vez eu posso gravar bastante vídeos de Goin' Medível Então, se você gostar do jogo, deixa aquele like aqui Deixa nos comentários pedindo por mais episódios Que eu pretendo trazer uma sériezinha pra vocês, tá bom, galera? Esse primeiro episódio aqui tá sendo gravado ao vivo na plataforma roxa O link tá na descrição pra quem não me acompanha lá E também me acompanha no Discord, que eu sempre posto as lives lá, na hora que elas estão acontecendo Lá no Discord, tá bom, galera? Então é isso, vamos começar uma nova jogatina? E eu vou tentar explicar o jogo conforme nós formos indo aqui Vamos começar no modo padrão mesmo Isso aqui é a dificuldade do jogo, basicamente Você tem um padrão, você tem um pacífico, você tem uma sobrevivência Basicamente aqui significa invernos rigorosos, ataques a todos os momentos Sem invernos rigorosos e sem ataques inimigos, tá? É basicamente isso que significa aqui Nós estamos no padrão e o nível e a dificuldade que vamos no normal mesmo Galera, o jogo não está extremamente balanceado, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas que estão meio quebradas ainda Mas, enfim, é a vida, né? E aqui, galera, nós temos aqueles starts, por exemplo Lá no Reward, você tem um start normal, você tem um start tribal Você tem um start com uma pessoa só E aqui meio que imita aquilo Nós vamos com o start normal aqui, o tradicional Onde nós temos três pessoas Um pouquinho de recursos, um pouquinho de equipamento Aqui são equipamentos... Alguns fracos, outros decentes, enfim E é isso, tá? Vamos passar pra frente Isso aqui é somente isso E galera, aqui, isso aqui é importante Primeiro, a gente tem um código aqui da semente desse mapa E esse mapa aqui, ele muda muita coisa, tá? Ele muda o estilo de jogar Nós temos aqui um vale No vale, o que que acontece? Você tem muito solo fértil E poucos metais, por exemplo, pra você explorar, tá bom? Na montanha, você já tem muito metal pra você explorar E você tem pouco solo fértil Contudo, a encosta, você tem mais ou menos o meio a meio Então, por isso que eu vou escolher a encosta aqui Eu estou fazendo a minha bandeirinha aqui O nome do povoado vai ser o povoado corre gritando, né? Pra galera que tá na live, todo mundo já entende o meme E o brasão aqui, galera, eu vou terminar de fazer ele E eu já volto com vocês Beleza, galera, esse aqui é o nosso brasão, então Colônia Corre gritando Vamos seguir aqui E agora vem a parte interessante de toda jogatina desse tipo, né? A parte onde você vai escolher os seus aldeões Galera, cada aldeão aqui, ele tem um monte de skill Um monte de habilidade que ele pode ir desenvolvendo Inclusive, tem as paixões dele, né? Se ele é competente, se ele é apaixonado por aquilo Enfim, coisas desse tipo E principalmente, galera Ele tem algumas traits aqui Tem que ficar muito de olho nessas traits aqui Que isso aqui pode influenciar demais a jogatina, tá? O que eu vou fazer, galera? Eu vou aleatorizar alguns aldeões aqui Vou renomear eles E eu já volto com vocês, tá bom? Beleza, galera Rolei meus três aldeões aqui O primeiro eu coloquei a tigres, tá? Porque é uma mulher mesmo Basicamente, ela vai cuidar da parte de construção Infelizmente, ela também gosta de botânica Então, as duas coisas são maravilhosas Mas ela vai ser nossa consultora em primeira mão Ela também não é terrível de combate Então, tal que é isso Nós temos o senhor Fábio Tô colocando o nome dos membros E dos padrinhos do canal aqui, galera O Fábio, ele basicamente é o nosso botânico Ele sim é o nosso botânico Ele não tem nada de combate Talvez isso aqui seja um problema Ele tem outras coisas aqui Talvez eu tenha que usar o Fábio para pesquisa Vamos dar uma olhada nisso A tigres adora a parte de pesquisa aqui Só que ela tem zero ponto Demoraria muito, tá? E nós temos também o senhor Frederico Que é membro aqui no canal Muito obrigado, senhor Frederico Pelo apoio Para quem quiser apoiar, galera O link também está na descrição Tem set de combate Bem decente Ele tem boas skills aqui Não tem medicina Inclusive, alguém tem medicina aqui? Não Então, todo mundo vai morrer É isso Só que ele tem oratória Eu não me importo De ele não ter estrela em lugar nenhum E ele tem ótimas traits aqui Então, vamos seguir aqui, galera Isso aqui é o resumo da nossa campanha Eu não preciso dos tutoriais Muito obrigado Vamos embarcar nessa aventura O que é que acontece, galera? Existe uma lore por trás Da nossa jogatina aqui A lore é o seguinte Estavam acontecendo guerras na Grã-Bretanha E essas três pessoas Inclusive, estamos aqui Na primavera do ano de 1353 Então, tem uma data Essa galera se reuniu aqui Existe um líder de caravana aqui também, tá? Se a gente ler aqui Eu não vou ler Mas se a gente ler aqui A gente descobre quem é o líder de caravana Nós decidimos ir pra outro lugar E nós vamos pra outro lugar Tentar na vida Fundar a nossa colônia Enfim O problema disso, galera É o seguinte Existem outras pessoas Fazendo isso também Não necessariamente Elas gostam da gente Não necessariamente Elas gostam da gente Então, eles podem vir nos atacar Podem vir roubar Um monte de coisas Vocês vão entender Como que vai funcionar aqui Deixa eu clicar Vamos pausar aqui Rapidinho E de cara Vocês já veem Que o jogo é bonito, né, galera? O jogo é bonito É muito legal É muito bonito Eu gosto muito desse mapa Eu gosto muito do gráfico do jogo Eu acho que foi muito acertado Pelos desenvolvedores Não é um gráfico Extremamente detalhado Tá vendo? Mas é um gráfico Pra, na minha opinião Bonito o suficiente E principalmente as árvores Animais Outras coisas desse tipo Pra mim tá muito visível Do que que tá acontecendo aqui Galera, é o seguinte, tá? Então, o que que Temos que fazer aqui? Vamos fazer os paralelos Com o Green World A primeira coisa Nós temos os menus De construção aqui embaixo Nós temos os menus De ordens de coisas aqui Tá vendo? Coleta, corte de madeira Tirar Cortar plantas Enfim, coisas desse tipo E nós temos aqui, galera Primeiramente Na parte de atividades Quem vai fazer o que? Tá vendo? Nós temos a fila de prioridades Do mesmo jeito Tá vendo? Então, maravilhoso Já já eu vou Decidir isso aqui Além disso Nós temos a programação Que essa programação aqui Eles querem de atividade mesmo Eu sei que Se eles não dormiram nesse horário Aqui eles começam a ficar com sono Aí começa a ficar chato Então eu já vou Fazer dessa forma Por enquanto Eu não vou fuçar Nisso aqui Eu não vou mexer Eu acho que não é necessário Por enquanto Eventualmente nós temos que mexer Nós temos aqui Esse gerenciamento Onde eu digo Quem que vai usar o que? Ah, eu quero que a Tigres Use uma arma de uma mão Eu quero que ela use escudos Eu quero que ela use Proteção na cabeça Enfim Tudo eu posso gerenciar por aqui Ou mandar Clicar no char E mandar ele pegar As coisas no chão mesmo Nós temos a aba de pesquisa Que ainda não está disponível Já já quando estiver disponível Eu vou mostrar para vocês E nós temos o mapa Da nossa região Cadê eu? Ah, eu estou aqui em cima Então tem três caras aqui Que não gostam da gente Esses caras vão ficar nos atacando E tem alguns outros aqui Que gostam da gente Lembrando galera Que várias das relações Dessas regiões aqui Ainda estão para serem desenvolvidas Tá bom? Então vamos tirar do mapa aqui E vamos começar O que nós temos que fazer Primeiro galera Deixa eu gerenciar essa programação Na verdade Isso aqui rapidinho E eu já volto com vocês Ok galera Eu voltei Já dei algumas ordens aqui A primeira coisa que eu quero fazer Que eu acabei não fazendo aqui Se eu conseguisse Não pegar Ai, beleza Eu quero habilitar tudo aqui Eu quero que esses caras Possam utilizar o que eles tem de estoque aqui Até porque não faz muito sentido não utilizar Certo galera? Além disso Se não me engano A tigres é a melhor em combate Deixa eu até olhar aqui Cadê? O seu combate é o 8 Acho que não tem ninguém com combate melhor Dá para olhar por aqui também galera 8 de combate Você não tem nada de combate Você tem 7 de combate Ok Então a tigres Eu quero que ela use a espada Porque a espada é o nosso melhor item Tá? E depois o escudo Então eu quero que a tigres faça isso E se possível também Isso aqui O Fábio O Fábio O Fábio se não me engano É o segundo Não O Fábio é horrível Você vai usar a lança Tá? E o Fábio por enquanto Vai usar o arco Nem sei porque Ele vai errar tudo Mas vamos usar o arco É isso Ok Deixa eu soltar Deixa esses caras fazerem O que eu mandei aqui Mais ou menos Beleza Eles já foram cortar um negócio Só que antes deles cortarem ali galera Olha só Primeiro Eu peguei um monte de madeira Porque as primeiras coisas Nós vamos fazer Vai ser de madeira E eu mandei coletar alguns fenos aqui também Que nós vamos precisar Eu vou começar a projetar O que vai ser nossa aldeia aqui Eu diria E eu já volto galera Um segundo Ok galera Já estou começando a projetar aqui Isso aqui vão ser nossas casas E isso aqui vai ser minha zona de estoque Deixa eu colocar isso aqui Para não aparecer Para vocês verem lá dentro Aqui eu coloquei um piso de madeira Já coloquei o telhado Tudo mais sim Nesse jogo você tem que colocar o telhado E agora eu vou colocar As nossas portas aqui Tá galera Uma porta aqui Uma porta aqui Uma porta aqui Perfeito Isso aqui galera Vai me permitir A utilizar Esse cara aqui Esse cara aqui É maravilhoso Para essa região Deixa eu virar ele aqui um pouquinho Quero para baixo Perfeito Ok Isso aqui é o nosso É o nosso Telhado Então beleza Já tem muita coisa para se fazer aqui Let's go galera Let's go Ah Faltou uma coisa né Hum Faltou uma coisinha aqui galera Faltou uma pequena coisinha aqui Que é a parte do nosso Da nossa pesquisa Ah Eu vou criar uma casa aqui Para pesquisa Vai ser Vai ser parecido com essas aqui Que a gente já está criando Uma aqui Uma aqui E aqui Acho que é Perfeito Beleza E eu vou estender Deixa eu colocar a porta Beleza E eu vou estender Este telhado aqui Esqueci da parte Da pesquisa Beleza Ok Então Isso aqui Não vai ser um quarto Vai ser a zona da pesquisa Aqui nosso estoque Isso aqui é as casas Para a nossa galera morar Tudo que eles fizerem Aqui está mais do que tranquilo Uma das coisas importantes Aqui da gente colocar Galera também Vai ser Nossa cama Uaca Por que os quartos Estão pequenos Bom A gente está economizando Coisas aqui Também com o básico Galera Deixa a galera Pegar ali Começar a construir Outra coisa importante Quanto eles vão fazendo Eu já Programei a atividade De todo mundo aqui Então as pessoas Estão especializadas Mais ou menos No que elas tem Ou paixão Ou já tem uma certa habilidade Aqui Nós temos a tigres Que ela basicamente Cuida da construção Os outros estão Cortando madeira E colhendo As coisas que eu mandei Colher enquanto isso Tá galera As coisas estão acontecendo Aqui Deixa isso aqui acontecer E nós vamos passar Nosso estoque Principalmente o estoque De comida Aqui pra dentro Tá galera Soque de comida Não dá pra deixar Aqui fora Deixa eu só mostrar Uma coisa pra vocês Que é importante Isso aqui são Refeições embaladas Refeições embaladas É um produto avançado Tecnologicamente Aqui dentro Do jogo Então isso aqui Deteriora em 16 dias Tá vendo 16 dias pra deteriorar Só que aqui Por exemplo Tem repolho E é o repolho Normal ali Ele vai deteriorar Em 4 dias Em 3 dias Ele fica podre Tá vendo Aqui nós temos cerveja Também Isso aqui não deteriora Tá vendo galera Então não preciso Exatamente colocar Lá dentro Contudo Nós temos aqui Por exemplo Madeira A madeira Ela deteriora Só que demora Um ano Então demora Muito pra deteriorar Não necessariamente Eu tenho que guardar Eu tenho que guardar Ela agora Aqui nós temos O pano de linha Por exemplo Deteriora em 16 dias Então é uma coisa Que eventualmente A gente quer colocar Lá dentro E assim vai O arco longo Tá aqui Só que a tigres Não pegou as coisas dela Tigres Por favor Vem cá Equipar isso aqui Você consegue Equipa aqui O nosso shield Perfeito E equipa aqui Isso aqui A tigres É a melhor em combate Então por isso Que eu estou fazendo isso É maravilhoso Que ela esteja construindo Aqui primeiro Eu gosto disso Aquilo ali vai ser necessário Eventualmente Nós vamos fazer Uma salinha aqui Pra galera comer também Tô pensando Isso aqui não deveria ser O refeitório Eu guardo só comida aqui Ah Maybe 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 Não A gente vai fazer Um refeitório Em outro lugar Isso aqui vai ser Um estoque comum Então nós temos A tigres aqui Tá vendo Tem um sono Neutralidade Tem aqui os pensamentos Que ela está tendo O que ela está carregando Nós temos aqui As porcentagens dela Certo Todas as Estatísticas delas Aqui Muita coisa Né galera Temos As condições Dela aqui Comida Sono Atividade religiosa Etc Todo o humor Dela E todo o estado De saúde Então isso aqui Tudo tem Dentro Do jogo Claro que roda Reward Mas é caro What? Salve o senhor Olavo Tudo bem meu querido Gosto muito desses jogos Mas meu note Não roda Ah que pena Cara Tá sendo construído Aqui por favor Não cuide disso aqui Ainda Cuide aqui Desse lado aqui Mesmo Eu não me importo Se vocês dormirem a primeira noite Fora Da casa Não vai ser tão ruim assim Tá Se isso acontecer Então olha se tem comida aqui Tá tranquilo Deixa eu ver como que tá de madeira Madeira Não Eu tenho bastante madeira jogada aqui no chão Tá Não vou me importar com isso Seria interessante Deixa eu até fazer isso galera Pra mostrar pra vocês Eu quero colocar Um estoque aqui Isso aqui é a nossa zona de estoque Certo? Então eu vou colocar aqui 3x3 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 Perfeito Aqui galera Eu quero Limpar tudo E eu vou colocar aqui Só material Cadê? Eu quero Não é material? Oh crap Não é material? Só material aqui Madeira Eu quero madeira desse lado E desse lado aqui Vamos limpar tudo também E eu vou colocar aqui Madeira E gravetos Tá Então eu quero que essas coisas Fiquem aqui na frente Dessa zona de estoque Ainda não tem Uma Pelo menos eu não me lembro Pelo menos galera Se isso aqui Tem valor Mas não necessariamente Deixa o ambiente feio Como é no Rewards Galera veio dormir aqui dentro Ainda não tá nada terminado O senhor Frederico também Vem aqui pra dentro Tudo bem Estão dormindo no chão Isso não é excelente Eles vão Eles vão reclamar Eventualmente aqui Mas a gente tem que começar De algum lugar Galera Eu não mostrei pra vocês Mas esse jogo aqui Ele tem andares Deixa eu colocar aqui Pra vocês entenderem Olha só Aqui nós estamos vendo O telhado Tá vendo? Aí eu vou descer Nas camadas aqui Os telhados estão sumindo Inclusive pra debaixo da terra A gente vai Então sim Esse jogo Ele é multi-layer Você consegue construir Tanto pra cima Quanto pra baixo Inclusive Uma das formas De você guardar comida Além de algumas coisas Que tem na pesquisa Que você pode Utilizar Uma das formas É justamente Construindo uma área subterrânea Onde você vai lá E guarda a comida Eles estão vindo pra cá Porque eles preferem No geral Essas refeições embaladas Aqui não tem sopado Nem nada do tipo Então Eles não vão se importar Muito com isso Mas Eles estão vindo pra cá Fazer isso Tá galera Isso aqui Isso aqui tá deteriorando Eu acho que o solo Contribui pra isso aqui Deixa eu ver Tipo de solo Sim Contribui Então o que eu vou fazer Aqui galera Tá O que eu vou fazer aqui Eu vou colocar um solozinho Aqui De madeira Pra isso aqui não deteriorar Beleza Eventualmente Aquilo ali vai acontecer Olha só Nossa região de estoque Tá Nossa região de estoque Ela já tá pronta Então deixa eu setar Aqui os estoques Rapidinho Eu já mostro pra vocês Ok galera O que que eu fiz aqui Desse lado aqui Eu vou guardar Principalmente nossas comidas Que deterioram Tá Desse lado Por enquanto não tem ninguém Que está fazendo O transporte de cargas Então na verdade Essas coisas vão ficar no chão Por algum tempo E desse lado aqui Eu coloquei aqui As demais coisas Tirando madeira E as coisas que nós vamos colocar Desse lado Tá Isso aqui vai demorar A ser colocado lá Porque todo mundo tá ocupado Galera Eu acho que ninguém vai fazer Ah na verdade O Fábio tá fazendo o transporte Boa Fábio Boa Então a gente já eliminou aqui Alguma coisa pra deteriorar Essas coisas aqui Vão durar um pouquinho Mais de tempo com isso Tá vendo galera E eu não me importo Eu gosto Da ideia Que isso aqui Fique um pouco mais de tempo Sim Tá Ah Eu tô pensando Em fazer aqui Meio que uma pracinha Talvez a gente coloque Nosso refeitório de carro Eu vou trazer ele um pouquinho Pra cá É A gente vai fazer isso Mas primeiro eu quero Que os quartos fiquem prontos Então Nem vou me preocupar ali Ah Por enquanto só aqui Tem piso Tá vendo galera Não coloquei piso aqui Não vou me preocupar Por enquanto tá Porque Nós não vamos guardar Nada aqui Que não Que não possa Ficar em contato Direto com o solo Basicamente isso Os gravetos Você não setou ele fora Eu setei Mas aqui não tem graveto Aqui não tem graveto Eu tirei Ó Não tem graveto E aqui é a mesma coisa Tá Graveto está aqui Eu tô guardando gravetos De um lado E só madeira do outro Isso aqui tá tranquilo No geral No geral a gente usa Menos graveto No geral Tá Por isso que eu fiz isso Componentes mecânicos Temos feno aqui Por enquanto aquilo ali Tá tranquilo Galera Uma vez que você coloca Essas coisas no estoque O que que acontece Nós temos Tudo listado aqui Tá vendo A galera tá Tá parada aqui Não tão fazendo nada Então deixa eu fazer Uma coisa que vai ser Importante tá Vamos fazer a mesa De pesquisa aqui Vamos fazer a mesa De pesquisa aqui Isso aqui é Extremamente importante Pra gente Inclusive Uma das coisas Que eu quero fazer Aqui também Antes É colocar Uma janelinha Virada pra lá Tá Porque Eu não quero que Esse lugar aqui Fique muito quente Tá Seria ruim Tá Se vocês estão parados Aí Talvez a gente Poderia coletar Mais alguma coisa Acho que Na verdade sim Vem colher isso aqui Se der Colha aquilo ali Isso aqui já tá Colhido O problema é que Eu não tenho muito estoque Também Então eu não posso Abusar da colheita Galera Aqui tem alguns Locumelos Que eu não preciso agora Pega isso aqui Madeira eu já tenho bastante Não vou me preocupar Com madeira também 700 madeiras Fabio e Frederico Vocês não constroem? Talvez vocês pudessem Construir Deixa eu ver Construção É Vocês não estão setados Pra construir Vamos Você tá com A prioridade mínima Aqui Vocês até que É O Fabio não é bom Pra construir Mas o restante Até que constrói Deixa eles fazerem isso Tá Provavelmente eles vão falhar Ali infinito Na construção das coisas Mas São mais É mais mão de obra Né galera E basicamente A construção Que a gente tá precisando Aqui agora As coisas aqui Estão quase saindo Seria maravilhoso Que a gente terminasse Isso ainda No dia de hoje Tá Se a gente não terminar Não tem problema Eu tô sentindo Que o som Tô sentindo falta Um pouquinho do áudio Aqui galera Deixa eu aumentar O volume aqui No geral Perfeito Ok Pronto Deixa eu ver Ah melhorou Melhorou Em particular Eu gostei muito Do som do jogo Sim Ainda tem coisas A melhorar E tudo mais Mas eu realmente gostei Ah Beleza Tá tudo construído Aqui já Não Ainda não Isso aqui tá quase lá Né Eu preciso muito Começar com a nossa pesquisa Né Muito Tem coisas a liberar Coisas bem importantes Ah Então Não seria ruim Já ter alguém pesquisando Ah Culinária Eu vou precisar Por enquanto Eu ainda tenho algumas refeições Mas já já Eu vou precisar É A gente vai precisar sim Então Como que a gente vai fazer a culinária Nesse início aqui galera Eu vou fazer uma fogueira Aqui no meio Aqui não Mas aqui Acho que eu gosto Da ideia da fogueira Aqui Tá E na fogueira Nós vamos Fazer nossas comidas Opa Nosso negócio de pesquisa Tá pronto E o que Como que a pesquisa funciona O que que você tem que fazer Você tem que produzir livros É como se você estivesse Produzindo conhecimento Você fica ali estudando Produzindo conhecimento E produzindo livros Tá Então eu vou colocar uma quantidade aqui Eu acho que Eu acho que cento Acho que Cem livros Tá ok Tá pro início O que que você faz Com esses livros galera Você vai produzindo eles E de repente Você pega E aloca eles Em alguma pesquisa Então no início aqui Nós já temos Vinte e cinco livros disponíveis Vinte e cinco livros disponíveis Tá Que a gente trouxe E a primeira coisa A primeira coisa a se liberar É arquitetura Então vamos bloquear Arquitetura Tá A partir da arquitetura Que nós vamos bloquear As demais coisas E agora eu tenho Quinze livros alocados Que eu gastei aqui Em arquitetura E eu tenho dez disponíveis Então os próximos livros Quando eu tiver aqui Por exemplo Quinze livros disponíveis Eu posso Alocar em agricultura Então nós vamos liberando A tecnologia Dessa forma Tá Existem três tipos de livros Como vocês podem ver O primeiro livro é a crônica O segundo livro É o livro texto O terceiro livro São as teses Então aquilo ali É a base Da tecnologia O Frederico já foi lá Fazer a pesquisa Tá ótimo Deixa ele lá Eu não me importo É bom que ele faça isso Eu não me importo mesmo Nós estamos fazendo A fogueira aqui também Isso aqui também Vai ser interessante pra gente Nós vamos ter que Começar a produzir Nossa comida aqui Ok galera Eu tava mostrando aqui Pro pessoal da live Justamente Olha só Como tá ficando legal Já a nossa colônia Já tem uma cara aqui De colônia O próximo passo Que a gente quer galera É construir um lugar Onde esses caras Vão conseguir cozinhar E comer Eu acho que isso É uma boa Eu quero meio que a cozinha Junto com o lugar De comida Então eu vou Alocar lá A comida preparada Eu posso Colocar essas coisas Até juntas Não teria grandes problemas Se eu fizesse isso Contudo Deixa eu pensar aqui Eu quero desse lado Ou eu quero deste lado Acho que esse lado Aqui é um pouquinho melhor Vamos colocar desse lado Aqui mesmo Colocar até aqui Acho que isso tá ok Vou deixar aquele espacinho ali Acho que Vou deixar mais espaço Na verdade Deixa eu cancelar isso aqui Acho que mais espaço Com um pouquinho melhor Perfeito Cancelado Vamos de novo Vamos de novo Beleza Ok Até aqui Perfeito Isso aqui não precisa ser enorme Tá galera Só um tamanho decente Aqui já é o suficiente Pra gente Um, dois, três Um, dois, três Perfeito Ok Portinha aqui Beleza Acho que isso aqui Já está maravilhoso E nós vamos alocar Isso aqui vai ter que ter piso Então vamos colocar o pisinho Aqui de madeira Não tem problema nenhum E também nós vamos alocar Aqui um telhado Esse telhado Ele pode ser o contrário Eu gosto desse lado aqui Porque esse cara também está virado Então deixa aquilo ali Ser construído Eventualmente Deixa eu até tirar Um telhado aqui de cima E o que nós vamos querer Aqui dentro galera Nós vamos querer primeiro O açougue Mesa do açougue Não é Acho que está ok Na verdade E nós vamos querer aqui Do outro lado Uma mesa pequena Beleza E nós vamos querer aqui Também Alguns banquinhos Então um, dois, três Banquinhos aqui por enquanto Vou colocar mais um Desse lado aqui Está tranquilo E aqui no meio Faltou um tilezinho O negócio ficar perfeito Faltou um tilezinho Mas tudo bem Deixa eu ser feito aí Talvez Ah Acho que eu tenho uma ideia Acho que eu tenho uma ideia Vou agregar aqui um pouquinho Olha só Olha só galera Não sei se vai funcionar Mas vamos testar aqui Vou agregar aqui um pedacinho Vou agregar esse pedacinho aqui E nesse lugar Nós vamos guardar a comida preparada É Gostei da ideia Gostei da ideia Posso colocar uma parede aqui Uma porta Posso colocar uma porta Perfeito E agora Vem um telhado O telhado aqui Que vai ser meio tweak É o telhado Definitivamente vai ser tweak Porque eu não posso Colocar ele assim Deu certo Deu certo Ok Beleza Então pronto É isso É isso Ficou legal Gostei Gostei Do que nós aprontamos Tá legal Galera falhando na construção Desperdiçando material Mas tá ok É a vida E por enquanto a gente tá ok Aqui dentro nós temos o Frederico pesquisando Então ele já fez Ele já fez alguns livros aqui Já fez três livros Os livros são complicados mesmo Demoram um pouco pra fazer Galera E evoluir nessa árvore de tecnologia Aqui não é uma coisa exatamente simples Então a gente tem que escolher muito bem O que a gente vai pegar Mas eu acho que a nossa colônia Aqui já tá bacana Daqui a pouco pode acontecer Alguns eventos De pessoas chegarem A gente tem que defender alguém Receber ataques Coisas desse tipo É normal que isso aconteça Deixa eu liberar isso aqui Isso aqui por enquanto tá ok E agora seria interessante Por exemplo Fazer um lugar Pra galera se divertir E pra galera Também rezar Eu acho que seria da hora Pra ter alguma coisa dessa forma Só que eu vou fazer isso No próximo episódio Eu acho que pra esse episódio Já tá ok Já deu pra ter uma ideia Mais ou menos De como que o jogo funciona Nós estamos muito bem Obrigado Aqui tem muito recurso Muita coisa Nós já progredimos bastante No próximo episódio Quem sabe a gente não consiga Ter agricultura Pra comida ficar um pouco Menos complicada De se obter Tá bom galera Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pra gente ver mais episódios Mais que pra gente ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau